Com a vossa permissão, pedi ao segundo secretário, de forma verbal, que seja feito, nobre vereador Alisson, uma moção de aplausos aos organizadores do 32º Motocross do Clube Campestre, realizado no dia de ontem. E aí, vossa excelência... Foi o segundo? Então, eu errei. Perdão. Então, é o primeiro secretário. Então, eu troquei o número, mas não troquei o nome, né? Que, por gentileza, vossa excelência, elabore uma moção de aplausos aos organizadores do 32º Motocross do Clube Campestre. E aí, vossa excelência, faz essa moção na pessoa de Tarcísio Oliveira, já que ele é o locutor e um dos organizadores do brilhante evento. Tivemos a oportunidade de se fazer presente ontem. O sinal é um evento muito organizado, com a participação de diversos pilotos, não só de Cajazeiras e nem da Paraíba, mas de toda a região. Então, vale enaltecer esse segmento e essa modalidade esportiva. Então, a primeira moção seria para os organizadores, na pessoa de Tarcísio Oliveira. E eu ainda pediria que, vossa excelência, após a conclusão dessa primeira moção, ainda fizesse uma outra. Data vem a um dos pilotos cajazeirenses... É o segundo, uma segunda moção. Ao piloto Bosquinho, que foi o primeiro lugar da categoria... Deixa eu me ver aqui, para não correr o risco de... Nacional intermediária. Bosquinho, esse piloto que é filho do amigo Maradona, neto do saudoso Joaquim do Tetel. Categoria nacional intermediária. Então, são duas moções, na verdade. Uma pela organização e uma ao piloto, pela premiação do primeiro lugar, como na categoria nacional intermediária. Nessa moção, segundo a moção de aplauso, eu só disse também que coloque na categoria local, o motoqueiro Rizelli II. Pode ser no mesmo ofício aí. Pode ser no mesmo ofício aí. Na categoria local, o motoqueiro Rizelli II, já que é sobre um do novo vereador, ele fica impedido, mas eu solicito que seja incluído essa moção de aplauso.